É a primeira vez que eu vejo o Pablo Marçal nervoso e inseguro, como nessa entrevista aqui. Primeiríssima vez. Agora um monte de gente vai te criticar, em nome de Jesus. Manda esse povo se fuga. Eu não esperava, tá doideira, novela agora. Aí tem... Aí aqui a hora que ele fala, não esperava, tanta doideira, novela agora. Tá tentando segurar o sorriso, ele tá aqui, né? Não esperava, tanta doideira. Imediatamente adjacente àquela lateral do canto dos lábios, que é o músculo risórios. Contraindo a musculatura do canto dos lábios e estendendo a linha da boca horizontalmente, né? Essa contração aqui, pra gente nesse contexto, é uma micro expressão de medo. Então ele tá tentando ali manter um sorrisão, mas aí o sorriso aqui no canto dos lábios denuncia, né? Um sorriso de nervoso. E você vê que ele tá toda hora ali tensionando mais a mão, né? O tensionamento também, conforme explicado ali no capítulo sobre tensões corporais, no canal B, no manual Getting to the Truth, também tá associado ao comportamento de medo, de desconforto. Então aí o Pablo já demonstrou insegurança.